Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafael Nunes, ela é a... Duta! Vulgo, meu mozão! A gente recebeu umas pizzazinhas pra fazer o Provando Deliveries. Enfim, agradecer primeiro a Pizzaria Canoins por ter enviado. A gente vai provar aqui, vai mostrar pra vocês se é bom, se não é bom. Mas eu já firmei parceria com ela algumas vezes, então eu tenho que dizer que, mano, é bom. Eu vou dar só spoiler pra vocês aqui, ó. Deixa eu ver se eu vou abrir certo. Mano do céu, olha só. Galera do céu. Nossa! Essa é de bombom. E tem uma pizza doce, deixa eu pegar aqui, ó, pra vocês verem. Essa é de bombom. Mano do céu, olha só. Enfim, vou mostrar tudo direitinho pra vocês. Mas a gente vai provar, né, gente? Eu não consigo fechar a caixa. Ai, meu Deus. Enfim, galera, antes de mais nada, deixa o teu like aqui embaixo, se inscreve no canal. E a gente vai provar essa delícia aqui, como eu falei, Pizzaria Canoins. E mais uma vez, obrigado. A gente vai dar o feedback sincero, né, mozão? Sim. Vamos dar o sincero, hein? E era isso, então a gente vai comer, porque a gente tá morrendo de fome, principalmente se ela, tá? Então, cortou. Enfim, gente, a gente tá aqui com a filmada. Eu vou mostrar pra vocês aqui bonitinho, ó, na luz. Olha só que coisa linda. Ela fez isso, só que eu não cheguei. A doce, eu vou mostrar pra vocês, mas vai ficar pra depois. Vou mostrar aqui. Ai, muito bom essa batata frita. É. Olha que coisa linda. Meu Deus. Tá quentinha, gente, ainda. A gente demorou meia hora, mas tá quentinha. Vamos. Vamos provar. A gente sempre tira isso aqui, né? Eu chamo isso aqui de mesinha. Uma mesinha. Como é que vem? Qual é? Estrogonofe? Estrogonofe, que a gente chama estrogonofe, né? Eu acho que estrogonofe... É essa, sabe? É aqui, ó. Hum, a do molho. Essa é a melhor de todas pra mim. A Duda comeu quase todas, não? A última vez. Foi muito boa, realmente. Eu ia, eu, eu, tipo, eu tava comendo as outras, e aí quando eu fui voltar pra pegar mais um pedacinho, ela já tava no prato dela. Seria que a não é esse parabéns pela pizza de estrogonofe. Daí ela olhou pra mim. Nossa, eu não consigo cortar uma pizza. Já tá cortada. E aí, eu posso? Dois anos, dois a zero pra pizza. É o melhor quadro de todas, gente. Deixa o like aí. Não, ela tem que mostrar, dar um feedback de perto, gente. Essa é a de estrogonofe. Não vai focar? Vai focar. Olha só, mano. O molho é muito bom. Vou fazer aqui, ó, pra vocês, ó, pra passar a vontade, ó. Hum, o molho é muito bom. Hum, o molho é muito bom. Esse molho deles, o que que tem? Não sei, é muito bom. É um molho branco com... Eu não sei. Ah, uma coisa que eu queria deixar registrada, porque as pessoas têm que pedir pra te fazer delivery comigo. Porque tu faz delivery de hambúrguer sozinho. Fica a dica pras empresas aí, né, que quiserem mandar. Eu sou uma ótima cara da propaganda. Ela é bonita, muito mais bonita que eu, né? E come também tanto quanto eu, né? Pode não parecer. Mais magrinha, de ruim. Mas, enfim, muito bom a de estrogonofe. Ah, boa, realmente. Dez, dez a zero. Ah, as outras são ótimas, mas eu acho que essa daqui não tem comparação. É, porque não tem. A gente não pegou condimento. Do que é condimento? Ela quer botar condimento nessa pizza divina. Ela quer condimento, gente. Vamos dar condimento pra moça. Então a gente corta essa parte que eu vou passar na frente. E assim se assassina o sabor de uma pizza. Não, fica melhor ainda. Ah, mas é sério. Estrogonofe normal, gente, é melhor. Mas ainda tem, se bem que tem a... Como é que é o nome dessa aqui? Coração com catupiry. Coração é muito bom, gente. Coração com... Eu não dava nada. Eu falei, ah, não deve ser bom. Gente, é tão bom quanto essa aqui. E as pessoas não tem que pensar que a gente tá falando só porque a gente leu. Porque realmente é muito boa. Realmente é muito boa. Eu sou uma pessoa muito chata pra pizza. Uhum. Não só pra pizza. Mas estrogonofe pra mim... Pra mim, manda só pizza de estrogonofe. As outras, as outras esquece. Se eu posso escolher quatro sabores, é quatro estrogonofe. Olha, isso dá um tema de vídeo legal provando quatro tipos de estrogonofe. Porque tem. Tem estrogonofe com batata palha, tem estrogonofe normal, tem um outro tipo de estrogonofe e tem um outro tipo de estrogonofe que eu não sei dizer agora. Qualquer lugar que tiver estrogonofe aí, que quiser patrocinar a gente aí com um quadro, pode mandar, mano. Essa aqui, como é que é o nome disso aqui? É coração com catupiry. Você acha que é coração com muito queijo? Tem muito queijo, né? Coração com catupiry. Mas é melhor do que da última vez eu adoraria. Essa aqui também é uma outra... Óbvio, não vence o estrogonofe, mas... Mas é muito bom. Eu tenho que vir fazer vocês passar à vontade. Olha aqui, ó. O coraçãozinho, ó. Olha o coraçãozinho. Hum, que delícia. Feedback. Ótimo. O feedback dela. Ótimo. Mas o estrogonofe ainda... Não, o estrogonofe não tem comparação, mas esse aqui é tão bom quanto. Ponto positivo. 100 pontos para grifinar. É muito, muito recheado as pizzas dele. Na moral. Falta só mais um aqui para a gente provar, que é o de filé com fritas. Mano, tem batata frita na pizza. Eles mandaram uma família para a gente e uma broto doce. É assim que fala, né? Broto? É. É, a broto é a pequenininha. Porque essa tá ali do ladinho. E ela tá fazendo a visão psicológica. Pessoal, experimenta a comida quando eu não tô aí. Galera, a gente se voltou. Tá focando a dura, não tá focando eu. A gente esquentou no pratinho, separaram isso aqui, porque tava frio, né, mano? Na verdade, já tá fria. Porque é um dia gelado. E a gente vai comer a de filé com fritas. Não, na moral, não vai aparecer o ácido aqui, ó. Olha isso. Metade caiu, mas beleza. Agora tem uma coisa. Ela tá com gosto do esterogonave com fritas por cima. Sério? É muito boa. Gente, isso aqui é batata com queijo. Eu vou dar um zoom no meu rosto, porque... Não, isso não é o mesmo gostinho. A batata em cima é muito boa. Porque a gente pode comer solta também. É. O que a gente fez, né? É tipo... A gente comeu... Na última vez, a gente comeu todas as fritas de cima e depois comeu a pizza de baixo. A gente é esperto. É tipo... Uma pizza que eu acompanho fritas. É, exatamente. É tipo uma pizza com uma porção de fritas. E bem cheia de fritas, né? Tipo, não vem só... E tipo, o filé embaixo é muito bom também. É bem saborosa, na verdade. Bem temperada a pizza dele. Tipo, tu pode comer só as fritas que tá tudo certo. Pode comer só o filé aqui embaixo que tá certo. Pode comer os dois juntos que fica bom. Feedback agora. A gente provou três sabores, que foi estrogonofe, que é sensacional. Filé com fritas, que a gente tá comendo agora. E o outro era coração com catupiry. Gente, sem sombra de dúvidas, se vocês gostam de estrogonofe, peçam estrogonofe. Essa não pode faltar. Ah, dois sabores. Estrogonofe. Psss, psss. Fala nada. Estrogonofe, beleza? Não, mas te digo. Primeiro lugar, estrogonofe. Segundo lugar, filé com fritas. Terceiro lugar, coração. Terceiro lugar, coração. Mas eu não com a relação, seja ruim. O coração é ótimo. Eu gostei muito. Mas o que a gente provou... Ah, deve estar... Ah, Rafael, mas só provou três sabores dos outros. Gente, a gente já provou o Basca, que é bacon com tomate e alguma coisa. A gente não gostou muito. Eu acho que veio muito tomate ao invés de vir com, sei lá, mais bacon. É que na verdade a gente adora estrogonofe. Então a gente passa dos sabores já que a gente já gostava. É. Basca, que é... Eu... Eu pedi pra provar. Eu sou uma pessoa que particularmente eu não gosto de bacon. Então eu não vou gostar de uma pizza assim, entendeu? Eu já provei a de estrogonofe com batata palha. É bom, mas eu acho que não combina. Na pizza, batata palha é dispensável. Totalmente dispensável. Mas só estrogonofe... Gente do céu, vai na fé na pizzaria canoense. Agradecer mais uma vez. Pizzaria canoense. Aqui, ó. Obrigado, mano. Muito obrigada. Vamos fazer o próximo desafio aí. Mandar quatro sabores. Mano, manda todos os sabores que tu tem de estrogonofe pra gente provar. Só estrogonofe. Fica o desafio. Tente fazer estrogonofe. Vai ser o Deliverizando Especial Estrogonofe Pizzaria Canoense. Eu acho que tem uns 5, 6 sabores de estrogonofe deles lá. Imagina. Sério? A gente tem que mandar esse vídeo pra eles. Vamos mandar, por favor. Obrigado. Minha garota propaganda agradece aqui, ó. Eu sempre preciso alimentar esse monstrinho lindo. Gente, eu vou cortar agora aqui e a gente vai depois pro feedback final, porque senão a gente vai ficar só comendo aqui, mano. E, enfim, mais algum comentário pra fazer, amor? Não, tá. Mande em estrogonofe. Mande em estrogonofe. Enfim, depois a gente corta aí. Mande em estrogonofe. É isso aí. Vamos cortar e depois a gente dá o feedback. Valeu. Bom, pessoal, o feedback... Ai, a gente tá passando mal. Sim. Principalmente a Duda. Mentira, a Duda tá falando... Ela falou, ai, eu tô passando mal. Abriu balinha aqui, ó, a denúncia. Ela abriu aquelas... Como é o nome disso aqui? Minhoca sabor de fruta. Minhoquinha sabor de fruta. Ela é viciada em minhoquinha de sabor de fruta. Enfim, gente. Feedback. Voltando pro feedback. Pizzaria canoense. Gente, estrogonofe, assim, ó, ganha meu coração, mano. Na verdade, toda pizza tava boa. A doce, que era de bombom. A de estrogonofe. A de coração. A... Como é que era? A filé com fritas, gente. Filé com fritas. Mas, em primeiro lugar... Não, eu acho que o nosso ranking é em imidade, né? É, independentemente do sabor que tiver, é bom. A gente vai escolher estrogonofe primeiro. É estrogonofe, filé com fritas e... Coração com... Coração. Gente, vou deixar aqui, ó. A pizzaria canoense pedido, mano. Faz uma pizza só de estrogonofe pra gente provar todo o sabor de estrogonofe. Todos os tipos de estrogonofe. E manda pra gente, né? A gente vai gravar os... É, o festival de estrogonofe. Especial estrogonofe. Ó, é uma ideia aí. Mas, enfim. Mano, quem tá vendo esse vídeo, assim, pensa... Nossa, vocês tão falando isso porque recebeu da pizza? Não, gente. Não. Inclusive, eu não gostei da basca, mano. Porque eu achei que vem muito tomate. Tanto é que eu não pedi mais. Enfim. E ela não gosta de bacon, então ela é um caso à parte. Mas eu comi e eu não curti muito. Mas, estrogonofe, gente... A gente pediu uma... Eu achava que era melhor. Da casa dela, lá perto de uma pizzaria. Eu não sei o nome. Que não me patrocina. Que não me manda pizza, tá bom? Mas, enfim. Eu achava que era boa. Mas a da pizzaria que eu não é isso ganha disparado. Eu aqui, ó. Desafio qualquer pizzaria a fazer uma pizza de estrogonofe melhor. E me manda, né? Pra mim provar. Enfim. Não, mas sério. Vale muito a pena porque é muito rechada. E é muito bem temperada. A massa deles, assim, ó. É fininha. Ó, mano. Sensacional. A borda é fina. É muito bom. Muito bom mesmo. Mas, enfim. Esse é o feedback. 100%. A gente curtiu. Eu tô arrotando até agora. Mas... E ela tá comendo minhoquinha. Vamos pro próximo delivery. Então é isso. Me peça no próximo delivery porque não me traz no delivery. Tu tá trabalhando, mulher. Tá bom. Vocês ouviram. A gente enche um saco dela, então. Porque ela quer participar da delivery. Pai, ela fica incomodando, né? Ai, a gente só come a burra e pizza que eu não tô aí. É mais ou menos isso. Enfim. Sem mais ouvidas, não deixa o teu like. Se inscreveu no canal. E é isso aí. Sigam o Instagram aí. É nóis. Valeu. Galera. Olha, não. É hora do bônus. Eu não ia gravar o bônus, mas olha só. É de chocolate, gente. Eu acho que eu esquentei demais porque ele tá queimando na minha mão. A Duda já não aguenta mais? Eu não aguento mais. Mas eu não tô aguentando mais. Ela já não aguenta mais tudo comer. Vamos provar a doce que é de bombom, né? É a de bombonzinho. Muito boa. Bem recheado. Bem recheado. Porque a gente pediu um lá em gravata aí que não... Gente, era pizza de morango com chocolate, mas veio tipo... Não, não. Eles vão pensar que vieram dois morangos inteiros. Veio dois pedacinhos fininhos de morango. Isso aqui, mano, olha... Tá transbordando o recheio. Mas vocês podem ver também na página deles do Instagram. Tem muita pizza doce bonita. Daí vocês pensam, mas é só na foto. Não, gente. A pizza que eles tiram foto, eles vão entregar aquela pizza, entende? Não. Eu tenho que fazer aqui, ó. Causar inveja pro povo. Olha só. Amor. Deve ter esquentado. É muito boa. Pizza, gente. Eu não aguento mais comer. Mas é com bombom e chocolate, gente. E muito recheado, tá? Então, a massinha deles é boa, é fofinha, é fininha. Olha só, mano. Chocolate. Perfeito. Essa vai ficar pra pós-creve. Fui.